Eu queria saber outro bagulho, gente, antes de você falar. Então fala. Não sei se tem a ver com a sua hora, Sérgio, mas... Outro dia, eu descobri, disseram, que a gente nunca encosta em nada. Tipo assim. Você entendeu essa parada? Entendi, entendi. Que a gente não consegue tocar. Tem uma pressão que não deixa. A gente acha que tocou, sente que tocou, mas a gente não tá tocando. Isso é real mesmo? Se você tentar encostar seu dedo no outro, ele lá no fundo não tá encostando um no outro. É o negócio do quântico, cara. Porque se você vir ampliando isso aqui... Não tá encostado? Você não tá encostado. O que tá acontecendo aqui é que tem uma força quântica que tá agindo aqui. Só que você tem a sensação que tá encostando. Então como eu consigo segurar as coisas? Mas o encostar aqui é que quem falou isso aí falou numa escala, além de... Microscópica mesmo, entendeu? É a escala quântica que a gente fala. Que você não vê de jeito nenhum, entendeu? Só em acelerador de partícula. É o lance do Homem-Formiga lá, cara. Mas não vai diminuindo, diminuindo? O quê? Mas isso é real, que a gente não encosta em nada. Se você for ver, é o que tá fazendo a gente encostar aqui, na verdade, e ter esse lance aqui do encostar, é uma força que tá tendo entre o copo e meu dedo aqui, entendeu? Caramba, a gente não encosta em nada. Que doideira isso. No nível quântico... Então a gente é virgem até hoje, todo mundo. No nível quântico, no nível quântico. No nível quântico. Você é virgem? No nível quântico... Sou puro. Ó, encerra o superchat. Encerrou já. Encerrou o superchat. O Alex encerrou o superchat. Os caras já, em rapidão, já mandaram um monte de... Quando vê que é você, os caras já mandaram 60 mensais. É, já encerra já, depois a gente lê. Então... Tranquilo. Agora, tem que tomar um cuidado, pessoal, com esse negócio de quântico aí, que o pessoal usa essa palavra pra qualquer coisa, viu? Vocês já devem ter visto... Não, como assim? Por aí. Ah, por exemplo, vamos fazer aqui um travesseiro quântico. Ah, tá. Entendeu? Ah, vou fazer aqui um negócio, não sei o quê. Cara, quântico virou uma palavra. Como é que é uma palavra bonita pra caramba? É mesmo? Então o pessoal põe ela em tudo. Não, cara, compre aqui a minha água quântica e tal. Estão fazendo isso? Cara, fazem, fazem. Usam quântico em tudo que é quântico. E o travesseiro é da NASA mesmo? É. Por que que é da NASA, mano? Eles que fizeram, não? Cara, é o travesseiro, é o tal do travesseiro viscoelástico, né? Que a gente chama. Que é aquele material que você aperta e ele volta, né? Isso. Aperta e volta. Cara, esse material deve... Tem agora aquele NASA ali num... É porque os caras, tipo... Os caras aproveitaram, claro. Lógico, né? Coloca até o Marcos Pontes ali do lado, né? Tem uma época que fez sucesso. Oxe, minha mãe chegou lá e aqui os travesseiros da NASA. Eu falei, tá porra! E eu achava mó ruim. Não gosto de travesseiro da NASA, não? Eu também não. Ele é cheio daquelas ondinhas assim. Eu também não, porque, ó, imagina. A minha cabeça, ela não é que nem Saturno. Ela afunda mesmo. Aí eu coloco, então afundo o resto e aqui faz assim, ó. Tipo, me abraça, quase me cega. Entendi, entendi. É, ele é isso. É o tecido viscoelástico que a NASA tem ali o seu grau. Porque ela usou isso pra roupa de astronauta. Cara, a roupa dos astronautas e tudo, isso aí criou uma nova era ali na coisa de tecido pra roupa e tudo mais. Nylon mais. Essas roupas que o pessoal usa pra correr, essas camisetas que não... Negócio de suar e tudo. Isso aí foi tudo desenvolvido pela NASA, cara. Foi tudo desenvolvido por eles. Cara, imagina pra eles chegarem pra fazer uma roupa que aguenta... Então. Então se o futebol hoje é mais aerodinâmico, é mais rápido, é tudo... É tudo por causa da NASA. Foi aí. Aí você viu? Aí tudo coisa que implica no seu domingão aí. É o que você quer assistir. Ah, futebol, cara. Hoje você vê o futebol ali, aí tem alguns... Não sei que canal que eu tava vendo outro dia, cara. Que o cara coloca um mapinha mostrando aonde que o jogador andou mais, correu mais. Sim, sim. O que é aquilo, cara? GPS, cara. É o GPS. O cara não anda com um coletinho, às vezes. Anda, anda. Ali tem um negocinho que é tipo um GPS e aquilo faz um mapa, aquele mapa a gente chama mapa de calor. Exato, é o mapa de calor. Pra gente saber aonde que o jogador andou mais. Cara, o técnico pega aquilo ali, hoje, cara, e vê, cara, você tá correndo aqui, então os caras, você tem que mudar de posição o seu lugar. Exato. E você pode perguntar pra qualquer cara que é especialista nisso em clubes, ele falou que é extremamente importante ter, porque com isso ele pega isso e fala assim, ó, pra você melhorar você tem que ir mais pra lá, pra você fazer isso e não sei o que, ó, tal jogador fica mais aqui, isso melhora. Melhora muito, cara. Melhora, tem aplicação em tudo, cara. Em tudo mesmo. O técnico é uma delícia. Lógico, é informação, cara. É ver o que que seus jogadores estão fazendo besteira, onde eles estão mais, pá. E aquela, ó, primeiro foi essa parada que a gente nunca tá encostando em nada, que eu queria falar. E a outra parada é tipo assim, eu não sei explicar isso, mas eu espero que você entenda, eu não sei explicar. Falam que a gente não está vivendo todos ao mesmo tempo. Tipo assim, por exemplo, é difícil eu explicar. É, isso aí vai ser difícil, vamos lá. Mas se liga, você tá falando agora e eu, pra mim, estou ouvindo você falar agora. Mas se talvez pra você... Claro, já passou. É tudo passado. É isso aí. A gente já teve esse diálogo aqui com o Zóio. É isso aí. Mas eu quero... Lembra, né? Lembra. Mas é tipo, e se você, isso que você tá vendo eu fazer agora, pra mim eu já fiz há um tempo. Como assim? Eu não sei se ele vai entender. É complicado pra mim. Entendi. Por exemplo, vai. Caralho, inferno. Eu não sei explicar. Porque é difícil. O que você fez? Você já fez há algum tempo? Por exemplo. Você tá falando de já vou? Como se a gente vivesse em cada um na sua realidade. Mas a gente faz as mesmas coisas. por exemplo, hoje eu estou conversando com você aqui nesse momento. Mano, os caras vão achar eu muito brisado. Estou conversando com você aqui. Eu não acredito nisso. Eu queria saber se isso é real. A gente tá conversando aqui agora. Só que pra mim, é agora. E se isso pra você que eu tô falando agora, você... Pra você já foi há algum tempo. Ah, mano. Enfim, alguém vai saber explicar. Eu não sei. Isso aí é drogas. Isso aí é drogas. Desculpa. Eu acho que eu não sei o que você tá falando, mas eu já ouvi alguma groselha assim, mano. Eu já ouvi alguma groselha assim. É tipo de... Não, tem o pessoal que fala que a gente vive numa simulação, né? É uma outra dessa teoria de consideração aí, ó. É mesmo. Se a gente for um videogame, a gente é uma simulação. Sabe uma parada que eu vejo, Sérgio? Uma parada que eu fico bolado quando dá o bug na Matrix. Ah, isso aí. Já passou por um... Mano, não sei, mas eu já vi vídeos de... Os vídeos que filmam assim. Eu tenho certeza que alguns são montados pra isso, mas tipo... Uns vídeos que eu olho e falo, caralho, que coisa estranha. Aí falam que é o bug. É o bug da Matrix, isso mesmo. Tipo, já teve vídeos que o cara tá andando assim, aí ele tá filmando um avião, um avião fica parado no céu, aí vai. Ah, aliás, outro belo filme pra galera assistir é Matrix, viu, cara? Quem não assistiu, assista, porque é um filme sensacional que mexe com esse negócio da mente aí, entendeu? Que é esse negócio aí que você pode tá... É meio Matrix isso aí que você tá falando. É. É meio Matrix, entendeu? Eu tô ligado, eu tô ligado. Que aquilo ali o cara já passou, aquilo ali já tá... Pra você tá sendo agora, mas pra mim isso aqui foi um tempo atrás, é isso? É o Matrix Inception, que é um outro filme que vai nessa linha aí também. Eu tô com vários filmes bons aí pra galera assistir aí no final de semana. Matrix eu nunca vi, mano. Não? Cara, veja o Matrix, cara. Eu vi, mas era moleque. Eu acho que eu vi o 1, mas eu era muito pirralha. O 1 é demais, cara. Cara, você vê o 1, aquilo ali dá uma... É o tal, tal, tal. Da Matrix, cara. Cara, a gente vive no Matrix, e aí? Qual pílula que você quer tomar da realidade? Você acha que a gente vive em uma Matrix, numa coisa assim? Numa simulação, assim? Não, eu acho que não. Acho que não. Acho que aqui tá... Eu gosto de você que você responde assim. É, nós estamos tranquilos. Mas é uma coisa se pensar, cara. É uma... Não, teve uma época que eu fiquei fascinado nisso. É uma hipótese aí, cara, que os caras têm. Se provar, eu acredito. É uma hipótese aí que os caras têm. E a realidade paralela do Rick and Marry? Já assistiu Rick and Marry? Você já assistiu? É bom. É bom também. É a realidade. Eu gosto muito de Rick and Marry. Ah, é legal. E eu assistindo, eu falo assim... Já pensou se... É verdade mesmo aqui, ó. Que eu plau num portal, saio lá em outro lugar, uma outra galera, uma privadinha... É um universo paralelo. Você acha que tem um universo paralelo ou não, né? É, o que a gente tava falando aqui, né, cara? Então, é assim, não é aquela coisa de achar ou não, né? O que o pessoal do Rick e Morty fez, né? Pega essa ideia do universo paralelo... Vou trocar as cadeiras. Que é uma ideia que existe, na verdade, né? Ela existe. A ideia existe. A hipótese existe e tudo mais. E aí o cara começa a trabalhar em cima daquilo, né? Começa a trabalhar em cima da ideia. E é isso aí. Será que existe uma outra terra? Nós não estamos conversando, entendeu? Então, é isso que eu queria falar, Sérgio? Ah, é isso? Ah, então... Caramba, moleque! Então é isso aí, ó. Você viu como você é o cara? É isso aí. É isso aí. Isso aí o pessoal fala mesmo. Eu só preciso trocar essas cadeiras? Porque, ó... O médico tá com a minha... Calma aí. Aí, ó. Mas é isso aí mesmo que você falou. É isso mesmo. E você acha que isso é isso? Então, tem essa hipótese, sim, cara. Da terra... Do... Que tá acontecendo numa outra terra algo totalmente diferente. Qual realidade que eu tô vivendo? É isso que você tá querendo dizer. Eu entendi agora. Qual realidade que eu tô vivendo? Eu tô vivendo essa realidade aqui ou a outra lá? Porque pode ser numa outra realidade que eu nem esteja aqui, cara. Que aqui hoje esteja outro convidado, entendeu? Com vocês trocando ideia. Não sou eu. Ou nem existe o pó de pá. Ou nem existe o pó de pá. Se pá, eu sou o fazendeiro. Porque quando vocês foram criar o pó de pá aconteceu alguma coisa que convergiu pra vocês criarem, não foi? Exato. Pode ser que num lugar paralelo, numa terra paralela, essa coisa que aconteceu não aconteceu lá. Porque naquele momento específico você não tava no lugar que você tinha que estar pra encontrar o igão e pra dar tal coisa. Então, pode ser. É doideira. Landra, imagina um cara que acabou de tomar um doce e ouvindo o Sergão. Nossa Senhora! Meu Deus! Eu não sou nada, mano. E viagem? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto